MÚSICA 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 Galera, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Dark Souls 3, continuando as aventuras aí da atriz Mary Gold aí vinda diretamente do teu Witcher para o Dark Souls, galerinha. Chegamos aqui na arena aqui, né, na arena aqui da dançarina do Vale Boreal, fomos transportados para cá, né, então, para encarar aqui a dançarina, galerinha. Vamos encarar a dançarina, eu vou utilizar a Orbe de Fogo Negro porque a dançarina aí, ela é mais fraca, a Dark, galerinha, a dano Dark, né, então eu vou utilizar aí a Orbe de Fogo Negro aqui contra a dançarina. Beleza, galerinha, então é isso aí, antes de encarar ela, lembrando a vocês, chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho aí, eu agradeço de coração. E lembrando que eu faço lá aí o final de semana, sexta e sábado a partir das 17 horas aqui no YouTube, galerinha, belezinha? Dito isso, bora encarar a dançarina agora, galera, vamos lá ver o que vai dar? Vambora, vou usar aqui uma florzinha verde e partiu. Dançarina do Vale Boreal. Mua, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.